É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, Tide Pausinha, lança mais uma cara Ela gosta de jogar, você sabe como é Ela tem um amigo que é forte, o nome dele se chama Zé Ela gosta de sentar, você sabe como é Ela gosta de jogar, aí no meu mano Zé Vai, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Vai, caralho, vai, vai Sentar no Zé, senta 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 no Zé Vai, caralho, vai, vai Sentar no Zé, senta 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 no Zé, vai, caralho, vai, vai Praja amiga ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escompite, ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Ela gosta de jogar, você sabe como é Ela tem um amigo que é forte, o nome dele se chama Zé Ela gosta de sentar, você sabe como é Ela gosta de jogar, aí no meu mano Zé, vai Sentar no Zé, senta 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 no Zé, vai, caralho, vai, vai Praja amiga ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escompite, ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal E aí, DJ Paulinho E aí, DJ Paulinho Lançando, lança mais uma, caralho